Oba! Hoje é quinta-feira, boa tarde amigos! Boa tarde pra você! O golpe do falso emprego, os contratados eram convencidos a comprar carros dos empresários. Trabalharam sem receber, o casal foi preso. A ladra maratonista, ela rouba uma bolsa e corre. Corre muito pelo centro de Vitória. A vítima corre atrás, tenta alcançá-la e leva um cansaço. Quem manda na sua casa? Você ou seu filho? Achou estranho? Não, não é não. Tem muita criança com comportamento mandão. E os pais, pra evitar, pirraça cedem. O DNA alerta pro perigo da infantulatria. Lotérica fechada. Motivo? Assalto. Os criminosos entregaram um bilhete no guichê que dizia o seguinte. Conhecemos os funcionários e sabemos onde moram. Passa o dinheiro, é um assalto. Gasolina a R$ 1,58. Teve gente que dormiu na fila pra abastecer o carro. É uma ação pra mostrar que o brasileiro trabalhou até hoje somente pra pagar impostos. Sufoco em várias cidades do estado. A chuva destruiu casas, derrubou árvores e deixou muita gente assustada. E o tempo vai continuar instável no Espírito Santo. Super Elias. Aos 10 anos, o menino enfrentou o vírus H1N1. Encarou com força e coragem a doença que já tirou a vida de 22 pessoas no estado. E chegaram novas doses da vacina contra a super gripe. O TN mostra já já. Fique de olho nas vagas de emprego. A ótica contrata profissionais com e sem experiência. Investe no crescimento dos profissionais. E numa rede de supermercados, há várias oportunidades. Até mesmo pra quem já está aposentado. E hoje tem sorteio de ingressos pro show Cabaré. Você vai curtir Leonardo, Eduardo Costa e gigantes do samba em área VIP. Fique ligado. Uau! Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, não é? É isso aí. Voltamos bem rapidinho, amigos. Valeu. Bom, meus amigos, nesta época em que o desemprego atinge o nível recorde, o desespero de quem procura uma vaga também, golpistam, aproveitam o Ingrid para agir. Que coisa, né? Eles anunciam falsas oportunidades e tentam tirar dinheiro de quem se candidata às vagas. Depois de algumas denúncias, um casal foi preso. A oportunidade de emprego era tudo o que esta vendedora autônoma de 23 anos precisava. A vaga de recepcionista chamou a atenção dela. Para trabalhar de segunda a sexta, um salário bom, ele estava oferecendo. E hoje em dia está muito difícil, né? Ainda mais um trabalho de segunda a sexta, um trabalho para recepção, um trabalho tranquilo. Então, assim, eu fiquei super interessada nessa vaga. A seleção para a suposta empresa de contabilidade era feita na Barra do Jucu, em Vila Velha. Assim que chegou para a entrevista, a jovem já ficou desconfiada. Tinha umas 40 meninas que foram selecionadas também para a recepção. E eu pensei, gente, qual recepção é essa que tem 40 vagas só para mulheres, só para recepcionista? Tudo não passava de um golpe. O casal, que se dizia dono da suposta empresa, enganava os funcionários para ganhar dinheiro. A principal vantagem oferecida por eles estava relacionada à compra de veículos. Motoristas que eles estavam chamando, eles pediam dinheiro para a pessoa para passar a documentação do carro, né? Para ir no despachante, eles estavam pedindo dinheiro para essas pessoas. O casal foi preso ontem à tarde após denúncias feitas pelos funcionários. A Luiz e o Fábio Ferreira Augusto, de 35 anos, e Renata Jeckel Klippel, de 29, foram localizados pela Polícia Militar. Eles estavam na casa que haviam alugado há três semanas. Pelo menos 20 pessoas procuraram a delegacia de Vila Velha para registrar queixa contra os dois. O casal foi autuado por estelionato e encaminhado ao presídio. Você vê as coisas na internet, as pessoas, sim, estão fazendo muita hora com a cara de quem realmente está precisando. E está muito complicado. Eu acho, assim, que antes de você entregar os seus documentos, foi o que aconteceu comigo, eu entreguei, eu confiei. A gente vê, pesquisar, se a empresa existe, se a empresa é de confiança. Eu acho que isso é muito importante. Pilantras. A Luiz e o Fábio Ferreira já estão no presídio de Viana e Renata Klippel foi levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, também em Viana. E agora, vamos falar de ofertas de emprego real, sem golpe. É uma pena que, diante da situação tão difícil que o país atravessa, muitos oportunistas ainda se aproveitam da crise e até do desespero de quem busca o sustento da família no mercado de trabalho, como a gente acabou de ver. Verdade, Ingrid. Olha, pessoal, são mais de 11 milhões de desempregados aqui no Brasil. Mas o setor que está sempre oferecendo chances é o comércio. Detalhe, tá? Há vagas para quem não tem nenhuma experiência ou para quem pretende voltar ao trabalho, como os aposentados, por exemplo, para reforçar a rendinha extra. A rede de lojas desta ótica abre as portas para quem quer trabalhar como vendedor ou auxiliar de vendas. São seis vagas para cada função. O melhor de tudo, a empresa não exige experiência. Nós vamos estar formando um profissional de acordo com a política da empresa. E os outros que vêm, que já têm alguma experiência, também vão somar junto à nossa empresa para ter um atendimento, prestar um serviço de melhor qualidade. Entre as vantagens, o benefício de crescer e assumir novas funções. Nós temos casos de moças que entraram aqui, ainda estudantes, já se formaram, entraram como caixa, foram promovidas a vendedoras, hoje são gerentes. Posso citar o meu exemplo, eu estou aqui há 35 anos, você tem que estar se instruindo sempre, estudando, se renovando a cada dia. E as oportunidades de emprego continuam nesta rede de supermercados. São 60 vagas para diversas funções. Embalador, operador de caixa, repositor, entre outras funções. É uma grande oportunidade até para pessoas aposentadas, né, que querem fazer um cumprimento de renda. A idade mínima para se candidatar a uma das vagas é 18 anos. A máxima não existe. Seu gentil, por exemplo, tem 53 anos e trabalha como embalador. Hoje eu estou há um ano e cinco meses vou fazendo a empresa e até hoje para mim está bom. Para se candidatar a uma das oportunidades oferecidas pelo supermercado, basta cadastrar o currículo no site www.carone.com.br. Já para as vagas disponibilizadas pela ótica, você pode deixar o currículo em qualquer loja da rede ou enviar um e-mail para atendimento arroba óticasparis.com.br. Agora, amigos, vamos repetir os e-mails para você mandar o seu currículo e mande, viu? Na ótica, o endereço é atendimento arroba óticasparis.com.br, está aqui embaixo. E no supermercado carone.com.br. As oportunidades estão aí. Boa sorte para você de coração. E continuamos o nosso papel de selecionar vagas de emprego para você. Vimos as vagas no supermercado carone, mas uma outra rede também seleciona 150 profissionais para atuar na loja de Porto Canoa, na Serra. São chances para embalador, caixa, açougueiro, padeiro, repositor e muito mais. Cadastro no site www.extrabom.com.br. Ligeirinha ou a maratonista do crime, como preferir? Não entendeu nada? As imagens que vamos ver agora explicam tudo. Repare só quanto ela corre. São vários ângulos que mostram por que ela pode receber o título de maratonista do crime. A mulher roubou a bolsa na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Um homem viu a cena e gritou, pega ladrão! Ou melhor, pega ladra! Pega ladra da bolsa! A partir daí, ela disparou. Correu entre as pessoas na praça, atravessou ruas. Essas imagens mostram bem o rosto da atleta do mal. Quando percebeu que continuava sendo perseguida, ela jogou a bolsa no canteiro de flores. O homem se aproxima e pega. A partir daí, dezenas de curiosos chegam e a bolsa é devolvida para a vítima. A ladra conseguiu escapar. Agora, vamos falar sério, hein? Pelo tanto que a mulher correu, bem que ela poderia investir o preparo físico para o bem, né? Fazer uma coisa que vale a pena. Você falou tudo. Se participasse de maratona, por exemplo, ganharia prêmios e saúde. E não o título, como vimos aí, de ladra de bolsas, né? Pega ladra! Pelo menos a bolsa foi... ele pegou a bolsa e recuperou, né? A gente vê assaltante abusado de todo jeito. Que pratica assalto de várias maneiras. Mas vejam o que aconteceu durante um roubo a uma casa lotérica em Cariacica. Os bandidos mandaram um bilhete anunciando o assalto. No papel, diziam que todos os funcionários eram conhecidos e estavam na mira para morrer, caso não passassem o dinheiro. Quem foi até a casa lotérica encontrou esse aviso na porta. O cartaz informa que o comércio foi fechado por causa do assalto. Eram quatro bandidos. Dois ficaram aqui do lado de fora dando cobertura e os outros dois entraram. Um deles estava armado. No guichê, os criminosos entregaram um bilhete que dizia o seguinte. Conhecemos os funcionários e sabemos onde moram. Passa o dinheiro. É um assalto. A quantia levada não foi informada. Os bandidos conseguiram fugir. O assalto aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Surpresa! Não, não é um assalto, tá? Amigos, hoje tem sorteio de ingressos para o show Cabaré, hein, França? Olha aí o Cabaré aí, em área VIP. Você vai estar ali, ó. Vamos sortear dois pares de ingressos. O show é sábado e reúne Leonardo, Eduardo Costa, os gigantes do samba. Então, fiquem ligadinhos, dedinhos cruzados, porque daqui a pouco tem sorteio e você vai curtir e muito, viu? E vai dançar lá no Cabaré. Olha, você sabia que desde o início do ano até hoje a gente só trabalhou para pagar impostos aqui nesse Brasil lindo e florido? E para lembrar o peso dessa carga tributária, um posto vendeu combustível sem impostos hoje. O valor do litro da gasolina, R$ 1,58. Teve gente que ficou na fila desde ontem à tarde. Quem usa um automóvel sabe, a gasolina não está barata. R$ 3,60, R$ 3,70. Eu pago R$ 3,45 ali na Avenida Vitória. R$ 3,79 e R$ 3,59. Se o preço fosse R$ 1,58, ajudava muito. Sim, acredite, foi pelo preço de R$ 1,58 que este posto na enseada do Suá em Vitória vendeu o litro do combustível tão cobiçado hoje. O gerente não está maluco, ele só tirou o imposto da gasolina. Essa foi uma ação do empresário junto com a Câmara dos Dirigentes Logistas Jovem para chamar a atenção a uma data marcante na vida dos trabalhadores. Até hoje, às 18 horas, o brasileiro trabalhou só para o governo. Por isso que o evento é Dia da Liberdade de Impostos. Porque a partir de amanhã, a partir de hoje, às 18 horas, a gente começa a trabalhar para a gente. Quem é que não gosta da notícia de um litro de gasolina sendo vendido a R$ 1,58? Todo mundo, não é mesmo? A prova disso é a fila. Dá uma olhada, ela começa lá no posto, vem aqui pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, cruza aqui esse sinal e segue pela Avenida Leitão da Silva. Foram distribuídas 160 senhas para carros e 40 senhas para motos. Reginaldo pegou a primeira para os carros. Ele só conseguiu essa proeza porque chegou na fila às 4 horas da tarde. De ontem. A esposa veio a tiracolo. Os dois tiveram que passar a noite dentro do veículo. Conseguiu dormir? É, mais ou menos, né? Dormir mesmo, você não consegue mais. Quem estava de carro podia colocar no máximo R$ 40. E esperar valeu a pena, viu? Pois quando a bomba começou a contar e parou em 25 litros e uns quebrados, Reginaldo ficou feliz com a economia. Eu saio de Vitória, trabalho na serra. Todo dia é R$ 20 de gasolina. Dá uma faz R$ 100 por semana. Então aí eu vou ganhar o quê? Três dias. Essa semana, para a semana que vem, uma economia para o meu bolso tremenda. Já entre os motociclistas, o valor máximo era de R$ 10,00, o que dava para colocar pouco mais de 6 litros. Teve gente que aproveitou e trouxe os dois de vez, carro e moto, como fez o José Lopes. Se for analisar bem aí, é R$ 2,00 a diferença por litro de gasolina. Ou seja, eu trouxe o carro e a moto para abastecer. No total, foram colocados 4 mil litros de gasolina com esse preço sem imposto. Deu para salvar mais ou menos R$ 2,00 por litro abastecido. A ação foi só nesta quinta-feira, mas teve motorista que pediu para manter esse valor todos os dias. Se continuar assim por resto da vida, é bom, né? É, mas esse valor é só hoje mesmo, infelizmente. Então, vamos lá.